Estudantes, então, na noite anterior eu fui fazendo essa atividade aí que a professora da eletiva sobre emoções sobre o filme Divertidamente Passou, e aí eu gravei pra vocês. Depois que eu terminei a atividade, eu peguei esses adesivos e decorei esse meu caderno, e eu amei, sério mesmo. Depois que eu colei os adesivos, eu peguei minhas coisinhas, né, e fui colocando na mochila. Então eu guardei tudo e também organizei a minha necessaire, e fui colocando as coisinhas que eu ia levar. Organizei tudo, eu fui cuidar, né, pra ir dormir, e de manhã eu cuidei pra ir pra escola. Estudantes, bom dia, então, gente. Gente, eu acho que esse vai ser o primeiro vídeo com óculos novo, então, ó, vocês gostaram. E, gente, eu já tô pronta. E já organizei também minha mochila, já enchi minha garrafinha de água, e vou mostrar tudo pra vocês. E vou pra escola também, eu tô muito animada. E é isso, eu vou tentando mostrar aí tudo pra vocês. Já coloquei meu tênis, e ó, já ajeitei minha bolsa pra aqui. Olha isso, gente. Só pra vocês terem na mão, o tanto de coisa que tem dentro. Aqui tem os carregadores, aí eu botei bicho também. Aí botei meu estojo. Aqui embaixo tem a bolsinha, né, e aqui tem os bichos. Não sei como deu, mas deu pra fechar, então, assim, vai, vai. E aqui eu tô levando os livros, e esse caderno aqui também, que foi o que eu ajeitei ontem. Então, a cartolina da eletiva, que lá na escola eu mostro pra vocês como ficou. E a minha garrafinha de água. Malu, levando só o necessário. E no acolhimento, gente, teve uma musiquinha, né, da banda. E, sério, foi muito legal. A gente já chegou super animado, e eu gravei um pouquinho pra vocês. Depois do acolhimento, começou as aulas. A primeira aula da gente foi química. E aí a professora tava anotando algumas coisinhas. E aí meu coração já tava nervoso, porque já tinha começado as aulas integrais. E, ai, meu Deus do céu. Mas, sério, a sala dessa matéria é muito fofinha, porque tem esses desenhos aí que alunos fizeram. E em breve será o meu desenho, hein. Oi, galerinha. Estamos aqui na escola. Vou gravar um pouco. E você, tá gostando das aulas? Tô muito. Tô? Só teve uma até agora. A gente ficou mais de boas, conversando, tirando foto. E aí depois a gente foi pra eletiva. A eletiva, a professora passou aquele cartaz que eu mostrei pra vocês. E aí o meu homem tava apresentando. E depois eu consegui apresentar também. Representar treinamento. Hein? Também, meus amores. Que representa, por exemplo, a minha determinação entre jogos, aventuras. Que é o sentido? Pois, foi eu que apresentei. E aí, esse foi o cartaz que eu fiz também, gente. Mas deu tudo certo a apresentação. Fiquei muito feliz. A professora passou uma atividade que era a gente pintar os personagens do filme de acordo com a nossa imaginação. Então aí eu fiz. E essa sala também tem bastante desenhos. Olha, gente, o que vamos pintar. Olha, gente, eu não sei como eu vou pintar isso. Ó, provando. Enfim. E aí? Gostou ou não? Não. É enjoativo. Toma, não quero não. Nos intervalos a gente ficou na sala do clube mesmo assistindo esse filme que meu amigo levou. E a gente almoçou também e lanchou. Só que eu não mostrei pra vocês porque foi bem rapidinho. E aí só gravei algumas ceninhas mesmo. Meu vlog. Tá linda. Ô, gente, eu não queria voltar pra aula. Eu bem que podia ficar deitadinha assistindo aqui o filme. Tá deitadinha aparecendo ali, ó, o filme. Tristeza. Depois dos intervalos, né, aí teve aula de física também. E aí eu mostrei pra vocês eu anotando algumas. Vontade de ir pra casa grande, mas a de chorar é melhor. Vai, ó. Todo mundo tava dormindo. Ah, mas eu não sei o que é isso na vida das nossas pessoas, né. É, ó. E aí, depois, na última aula teve espanhol. Só que a professora precisou sair. Passou só uma atividade mesmo. E depois, nas 5 horas da tarde, a gente foi liberado. E foi isso, gente. Deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.